Tudo bem, não precisa mais me enganar Tudo bem, não precisa mais brincar de me amar Mas a gente pode só ficar e se enganar Tentar esconder tudo o que ser, divida o coração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração Já não tem amor, já não tem mais paixão Tudo que estou, foi apenas diversão Mais uma noite de amor, tudo que ficou foi decoração Mais uma noite de amor, tudo que ficou foi decoração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração Mas aí que tá, o coração não é bobo não Ele já conhece quando já perdeu outro coração